Música Aqui o gurizada mais Tá Mais E vamos ver se agora esse Olha esse tourão que ele é diferenciadão Ele é mó brabão Mas antes gurizada, vai lembrar que isso aqui É pra maiores oito anos Usar o mesmo som Doutor, me quebra Vai lembrar que isso aqui é pra maiores oito anos Não seja vacilão, tenha responsabilidade Não joga aqui, só não possa jogar Vamos ver se nesse tourão Aqui a gente tem mais sorte Vamos ver se nesse tourão aqui O bicho é big big E a gente consegue alguma coisa diferenciada Nele aqui, tá Ele é diferenciado Olha lá, a carinha dele Olha a carinha dele Vamos ver qual que é a fita que vocês pediam Mano, a gente vai ter que fazer a boa aqui, tá gurizada A gente vai ter que fazer a boa aqui Então vamos ver se ele vai querer liberar um 10x Até o momento parece que ele não quer Vou tá colocando no modo turma aqui pra ver se brilha alguma coisa Do nada Tá Beleza Será que ele vem? Será que ele puxa? Ei tourão, você vai puxar um Vamos ver se ele quer puxar aqui um Um 10x pra nós Puxa um 10x pra nós aí Mute Puxa, puxa, puxa Isso é 10x? Caramba, ia dar um trocado aqui, tá Ia dar uma brincadeira aqui, tá bom Se fechasse Não fechou Óbvio Óbvio que não fechou Só que ele vai querer puxar ainda Esse bagulho Ó Foi de novo Foi? Foi, foi, foi Agora ele vai, agora Ele fez até um coraçãozinho no zóio Agora ele fechou o 10x Esse não tem, não tem pra cabeça É ele Sacanagem comigo Sacanagem comigo Até aqui o touro é ladrão Até nesse aqui o touro é ladrão Não é possível Será que o touro é ladrão, só ladrão mesmo? Ah não rapaz Pelo amor de Deus Vamos Vamos pingar aí tourão Vamos Vamos fechar esse 10x pra nós aí da próxima vez Eu tô confiando que você vai trazer de novo um 10x Porque não é possível que você esteja tão pilantre assim Não, tem que ser parem do touro mesmo Não é possível Vamos ver se ele pinga aqui pra nós Ó, vamos pingar aí tourão Na moral, humilde Ah, aqui você não tem isso aqui, né Se eu usar pelo Vamos pingar um 10x aí Fez o coraçãozinho É 10x, né Tá Vamos Vamos fechar um 10x aí Vamos fechar um 10x aí Turinho, pelo amor de Deus Ah não, deve estar Não, deve ser sacanagem Não, deve ser alguma pegadinha Não, deve ser pegadinha, cara Ah não, não é possível isso É pegadinha É pegadinha É pegadinha É pegadinha Não, vai ser capaz do 이름 É pegadinha Tô, Tô, Tô Tô, Tô P 개인essä R viajei Tô, Tô Tô, Tô Tô É pegadinha né, é pegadinha Ah não gurisão E agora que eu vi né, o tourão ficou meio cortado Que vocês não conseguiram ver Um assatei Um assatei Um assatei gurisão Tem problema não Ah não Tristei Que isso É pegadinha Um assatei 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 Um assatei